A união faz a força. Certamente você já ouviu este ditado. No campeonato regional de kickboxing, a união é fundamental. Intercâmbio entre estados, né? Caso o nosso Mato Grosso, tá vindo aqui pra Mato Grosso do Sul, pra fortalecer, por quê? Pra gente ter potências pra lutar com os grandes estados, como São Paulo, Rio de Janeiro. O campeonato reúne 420 atletas de todos os estados da região centro-oeste, sendo 160 aqui de Mato Grosso do Sul. E tem cada fera. O Anderson é campeão estadual brasileiro e pan-americano. Recentemente ficou em quinto lugar no Mundial disputado em Portugal. No Mundial disputei full contact, que é uma categoria de ringue. É uma categoria um pouco diferente. E a gente vem trabalhando cada vez mais, né? Com o apoio do governo do estado, com a nossa federação. Nossa federação vem fazendo um trabalho excelente dentro do kickboxing, trazendo eventos nacionais aqui pro nosso estado. Isso é muito importante pro crescimento do kickboxing no nosso estado. O torneio conta pontos para a classificação dos atletas em vários rankings. Esse evento vale ponto pro ranking, onde os atletas são convocados pros internacionais depois. Uma série de eventos no ano geram um ranqueamento nacional pra convocação internacional. O campeonato realizado no Guanandizão neste final de semana, teve uma luta atrás da outra. E quem saiu ganhando? Todos. Competição de altíssimo nível, né? A gente convida sempre a população a estar prestigiando, porque aqui passam os melhores atletas do Mato Grosso do Sul e do Brasil. É muito importante nós trazermos os atletas de outros estados pra lutar com os nossos e também pra que os nossos atletas possam participar de uma competição nacional em casa, né? Com o apoio da torcida, com o apoio da família. Quando a gente investe no esporte, quando uma criança participa do esporte, ela tem mais chances de ser uma pessoa do bem, podendo correr o risco ainda de ser um atleta profissional. Então, é isso que nós vamos continuar fazendo, porque nós realmente acreditamos no esporte.